E aí galera, como vocês estão? Tudo tranquilo? Eu sou o Rodrigo Veronese, bem-vindo ao vlog do Rodrigão. Nós estamos aqui em Orlando. Já tô mostrando pra vocês já a minha nova casa temporária, porque eu não sei. Eu tô fazendo um teste primeiro, pra ver se eu cuido essa vida de fazenda, tá ligado? Essa vida no meio do mato, morando num trailer que eu já vou mostrar pra vocês. Eu vou fazer um tour na minha casa. Se você é novo e não conhece nosso canal, por favor, nos dê essa chance. Eu moro nos Estados Unidos. Eu moro em dois Estados, Massachusetts, olhando, eu fico naquele negócio, vai pra lá, vai pra cá. Mas eu tô mais em Orlando agora do que Massachusetts. Escreva um comentário aqui nesse vídeo pra me decorar o teu rosto, mano. E você é muito bem-vindo a este canal. Esse Rodrigão, se você comprou esse motorhome, você comprou esse trailer, essa casa móvel, não, eu não comprei. O Rodrigão é pé no chão. Primeiro eu experimento as coisas, experimento uma nova vida, ver se vai tudo funcionar bem ou não. Aí depois eu decido o que eu faço. Eu sempre falo pra vocês, vem pros Estados Unidos, experimenta o país primeiro, antes de vender tudo que você tem no Brasil. E fazer, e vir pra cá de uma vez só. Então experimenta o país primeiro, vê como as coisas funcionam. É assim que funciona pra mim. Então, tá cheio de pernilongo aqui, nasce. Então esse trailer é do Ricardo Molina, vocês conhecem ele pelo canal. Vou deixar o canal dele na descrição desse vídeo também. O Gui, vou deixar o Instagram do Gui. Pra quem me acompanha, no meu Instagram, que é arrobarodrigo.veronese. Sempre tá vendo eu, com o Ricardo Molina, com o Gui. São as pessoas assim mesmo, não tem palavras pra descrever, cara. Os caras são demais. Então eu falei assim, vou fazer um teste nesse motorhome. E vamos ver até quando eu vou conseguir morar. Mas posso dizer uma coisa pra vocês, gente. Tem sido uma experiência incrível. Eu acho que realmente, que eu vou escolher isso aqui pra minha vida. Mas sem percar de tempo, vou começar a mostrar pra vocês, pelo lado de fora. Mostrar o sistema, como é que funciona. Vai curtindo, vai dando like. E solta a vinheta. Pessoal, esse aqui é o lado de fora do motorhome, tá? Vou mostrar a frente da criança pra vocês. Tá ventando, eu sei. Sorry. Aqui a frente, é um busão. Tá vendo? Gigantão. Do outro lado dele. Veja que isso aqui, ó. Está aberto, tá vendo? Isso aqui tá aberto. Mas quando você anda com ele, ele tem que estar fechado. Então, automaticamente, tem um botão lá dentro que eu vou mostrar pra vocês. Que ele, automático, ele fecha isso aí. Pra você poder andar com ele. Vou mostrar pra vocês que ele tá ligado na tomada de casa. Não gasta nada de força, mano. Mas ele tem um gerador que ele dura aí, tipo um. Você enche de gasolina. E ele dura uns quatro dias, mano. Eu estou fazendo, tá vendo? Bem no mato, sem ninguém pra me encher o saco. Posso gravar, falar à vontade, peidar, fazer o que eu quiser. Olha só. Aqui. Ai, sai daí. Ó, aqui eu tenho a descarga, tá ligado? Como é que é isso aqui, Rodrigão? Toda água de pia, toda água de banho. Eu tenho essa mangueira aqui, que é um controle que eu tenho. Quando tá muito cheio, ele avisa. Rodrigão, tá na hora de você descarregar. Então, eu tiro essa mangueira, coloco ali e solto a água normal de banho. Essa aqui é a mangueira black, que solta as merda, tá ligado? Então, tudo que você faz no vaso, faz num bagulho pesado, você tem que descarregar no esgoto. Eu também tenho um controle lá, se tá cheio, tá vazio, se tá no meio. Então, esses compartimentos aqui que eu consigo mexer, tá? Aqui eu tenho o meu gerador, que aguenta pra caramba aquele que eu falei pra vocês, que demora 4 dias mais ou menos, ó. Isso aqui, ó, com ar-condicionado, tô orando, com as paradas, tô orando lá, entendeu? Uns 4 dias. E pra você encher o tanque pra aguentar esse gerador aqui, vai mais ou menos uns 150 dólares. Mas ele dura 4 dias, né, meu mano? Então, se você não tiver força perto, que gasta super pouco na casa, mano, não dá nem pra você contar, de verdade. É muito barato, cara, a força. Você fala assim, nossa, Rodrigão, mas ele deve puxar uma força do caramba esse baita negoção. Não, pessoal, ele não puxa muita força. Então, vale muito a pena você carregar ele aí. Quando você estiver longe, sem... Aqui, mais um compartimento que a gente tem. Bateria dele. Aqui tem outra coisa também, ó. Essa aqui, aqui umas cadeiras, tá vendo? Essa aqui é mais a parte funcional... Oi, caramba. Depois eu fecho isso aí. É mais a parte funcional do negócio, tá? Você vai em um lugar de estacionamento de RV, né, que a gente chama isso aqui de RV. Que é um motorhome. E você conecta nos lugares próprios pra você colocar água por aqui, ó. Tá vendo? É um dos lugares pra você abastecer. Aqui tem um toldo, pessoal. Eu não vou puxar esse toldo aqui, ó, mas ele desce automaticamente. Aqui, assim, ó. Só que tem árvore, assim, eu não vou nem arriscar, né? Ele faz assim, ó, também. E abre o baita de um toldo aqui, que é a cobertura, né? Vamos ver aqui pra vocês terem uma noção. Aqui tem uma escadinha pra mim subir, pra ver alguma coisa, tal, tudo. Tá vendo tanto? Isso aqui faz uma diferença lá dentro que vocês vão ver já, já. Bem fazendinha, ó. Que delícia, pessoal. Desceu! Eu posso fazer um monte de coisa que eu quiser aqui. Olha só. Eu tô com a minha caranga ali também, que eu já vou mostrar pra vocês já, já. Olha só. Outro lado. Esse lado aqui é o lado que eu mais gosto. Os dois lados, pessoal, tem esse toldo aqui que desce automaticamente, ó. Tá vendo? Ele vem até aqui, muito grande. Então, vamos ver o que a gente tem aqui. A gente tem... Aqui você conecta a mangueira de casa, pra você encher a água que roda dentro do trailer. Do motorhome. Tá vendo? Só abrir e colocar a mangueira. A água gelada mesmo não importa. Porque lá ele tem dois tipos de aquecimento. Tem lá gás e tem lá o elétrico. Então, a água vai ser quentinha. Só você virar lá, tanto da torneira da pia, tanto da torneira do banho. Então, aqui a gente tem algumas coisas pra fazer churrasco. Tem carvãozinho, tem umas paradinhas aí. A gente vai fazer muito churrasco pra vocês. Nossa. Aqui a gente tem um compartimento bem legal. Deixa eu abrir aqui. Ó, olha só, vou mostrar pra vocês. Olha isso. Uma geladeira, uma pia pra fazer um churrasquinho e tal. Tudo, tudo complementa pra fazer um churrasco, né, velho? Então, essa parte que é bem legal, pessoal. Pô, deixa eu fechar direito. Fechei. E aqui também a gente tem tudo que é complemento, né, mano? Essa aqui é a parte que eu mais gosto do AirVis, esse lado, né? Quem que não gosta também, né? Aqui a gente tem uma televisão, como vocês podem ver, uma televisãozinha. Pra assistir um jogo, fazer um churrasco aí com a galera. Fazer um jogão, pá. Aqui a gente tem bateria. Mais bateria da parada, né? Duas baterias, tá vendo? Motorzão, filé. Aqui a gente tem mais um compartimento aqui. Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês. Ah, o gás. Pra gente fazer o bastamento do gás. Eu não vou abrir pra vocês porque tá ventando bastante, pessoal. Quando venta, não é bom abrir, tá? Então, é um busão. E repara isso aqui, pessoal. Deixa eu mostrar pra vocês aqui embaixo. Pra mim, abrir ele lá, pra estender ele, tá vendo aqui, ó? Tem esses amortecedores, que ele desce automaticamente. Pra que serve isso? Porque ele vai nivelar o motorhome, vai deixar ele reto, no nível. Então, antes de você abrir o motorhome, estender ele pra ficar maior lá dentro, que vocês vão entender. Você precisa primeiro nivelar. Então, apenas com um botão na cabine de comando aqui, como é que eu chamo, ele vai automaticamente nivelar. Um motorhome desse hoje tá custando aproximadamente 112 mil dólares. É de 8 a 9 mil dólares pra você alugar. Então, não compensa. Compensa mais você comprar. Mas tem muita gente que aluga. Mas pra você ter uma ideia, é de 9, é de 8 a 9 mil dólares. Um motorhome desse daqui, pra você apenas alugar, moleque. Então, sempre que o Digão fala, junta o dinheiro e compre, sempre. O bagulho é seu. Então, vamos conhecer por dentro desse motorhome. Carrão louco, hein? Depois vamos mostrar pra vocês, ó. Me acompanha no meu Instagram, que eu tô mostrando tudo pra vocês lá. Rodrigo.Veronese. Aqui é a entradinha. Ele tem isso aqui, que é automático também. Aqui é meu tênis. Tá tudo muito bagunçado, por enquanto. Por quê? Então, eu preciso arrumar muita coisa ainda. Preciso deixar do jeitinho que eu gosto. Então, desculpa a bagunça, tá, pessoal? Tá um pouquinho bagunçado, porque eu tô fazendo essa bagunça, tá? Então, aqui a gente tem a cabine de comando. Como vocês podem ver aqui, é um monstro que eu já tomei já. Eu posso dirigir a minha carteira... A carteira dos Estados Unidos normal permite você dirigir um veículo desses dois eixos, tá? Então, eu posso dirigir esse ônibus aqui, tá? Com a carteira de carro normal. Eu fechei a cortininha pra dar um zenzinho mais top, né, mano? Aqui tá a direção do negócio. Aqui tá onde que você desce o eixo. Aqui tem mais o console, o painelzinho de madeira. Aqui tem um DVD também. Aqui tem USB, tá vendo, ó? Aqui a gente tem um sofá que ele vira cama também. Então, cabe muita gente. Aqui tem uma televisão. O interessante disso aqui, gente, olha isso aqui. Tem um Xbox pra gente jogar aqui, ó. Tem um Xbox, tem um Uno, tem um bagulho de televisão. Aqui tem um outro sofá também, tá vendo? Com umas coisas aí que não é minha também. Olha só. Então, tem um sofazinho aqui. Olha como que é bonito. Tudo de cor. Essas eram tudo novinhas aqui, ó. Então, tem um sofá aqui. Um sofá aqui, uma mesinha pra gente tomar café. E aqui é o corredor. Aqui é onde a gente coloca sapatos, paradinhas, né, mano? E aqui tem algumas coisas minhas também. Carteira, coisa de câmera. Então, aqui praticamente é a cozinha. Tá, mas antes disso eu quero mostrar uma coisa muito legal pra vocês. Você não dá nada pra esse negócio quando você olha, né? Mas é muito grande. Vou mostrar pra vocês o que que esse negócio faz. Equipamento de som que tem embaixo, ó. Dá pra você fazer muita coisa, ó. Ligar as luz, tá vendo? Tem muita tomada espalhada pelo RV inteiro, cara. RV é esse motorhome, tá? Então, isso aqui se eu quiser trazer algumas pessoas pra dormir em casa. No caso, né? Eu venho aqui, aperto esse botão aqui. E olha só o que acontece. Automaticamente, uma cama vai abaixando. Tá vendo, ó? Vira uma cama de casal. Tudo automático, apenas com botão, cara. Olha lá, ó. Aqui tem mais um carregadorzinho. E vira uma caminha. Tá vendo só? Uma caminha não, uma cama de casal Queen. Olha só. Onde que eu tenho gradinha tudo também pra não rolar pra lá e pra cá. Tem até ventilador, tá vendo? Mas não precisa, por quê? Porque tem ar-condicionado. O ar-condicionado é muito geladinho, tem controle de temperatura. Muito bom. E pra voltar, super simples. Aperta pra cima e vamos subir o RV de novo. Olha só. Muito fácil. Tirou a coberta, tirou o travesseiro e a gente devolve a cama onde que tava. Tudo pela força de casa. Nada com bateria. Olha isso. Muito simples, muito fácil. Olha isso. Baixou, vem aqui e fecho. E coloco os pinos, né? Só pra segurança mesmo. Então eu coloco os pininhos ali. Tem uns pininhos, tá vendo? Por segurança a gente coloca. O ar-condicionado tá fazendo barulho agora porque tá calor. Então eu deixei no máximo gelado aqui. Olha só. Aqui a gente tem a geladeira de inox. Vou abrir pra vocês. Olha só quanta coisinha que tem aqui já. Comprei Red Bull. Já comprei as paradinhas pra mim manter aí. Conforme essa manhã eu vou comprando, né? Esse aqui já tava. Comprei o iogurte de mamão papaya. Comprei umas frutas. Isso aqui eu trouxe do Brasil, ó. Calabresa, sadia. Eu trouxe, mano. Meti na mala e não tô nem aí, velho. Então tem Yakult. Tem umas paradinhas aqui. E também eu comprei, trouxe do Brasil, salchicha sadia. Tá vendo? Aquela vermelhinha. E geralmente a geladeira vem com um negócio assim, ó. Pra travar porque vai que treme alguma coisa quando você tá dirigindo ele. Isso aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui cai pela metade quando você comprime ele pra você andar com ele. Que não vai ser sempre esse corredorzão aqui. Aqui eu tenho o meu fogão. Aqui eu tenho uma cafeteirinha, que não é minha essa cafeteira. É do Gui. Aqui eu tenho os utensílios de casa. Aqui eu tenho outro armário pra guardar panela. Telezão online aqui também. Tem o faqueiro. Tem um armário com as xícaras. Tá vendo? Olha só como é grande. Comprei uns descartáveis também. Já mais tem remédio. Tem um monte de coisa aqui, ó. Tem novinho também. Eu até fiz uma pizza ali nele já. Novinho, zerado. Motorhome é praticamente zero, pessoal. Aqui a gente tem um controle de tudo. Quanto que a gente tem de água. Quanto que a gente tem de compartimento que cabe as bostas. Esse controle aqui é geral. Pra você comprimir ele também. Então é muito legal. E aqui você controla a temperatura que você quer do ar-condicionado. Se quer 55, se quer 60. Porque aqui a gente usa Fahrenheit, tá? E aqui tudo pelo controle, tá? A gente controla tudo pelo controle. E aqui, nessa porta, a gente tem o banheiro. Tá vendo? A gente tem um banheiro aqui. Tem um monte de coisinhas aí. Já que não é minha. Tá? Vou acender pra você, ó. Porque como eu falei pra vocês, né? Eles sempre usavam isso aqui pra viajar. Com a família, tal, tudo. Então a gente tem uma pia. A gente tem um vaso aqui. Tem uma banheira aqui. Tá com os mosquitinhos. Porque eu não tô usando ainda, né? Fico mais pra rua. Então eu sempre tomo banho na casa do Anderson. Na casa dos meus amigos. Na casa do Gui. Então, olha só. Um banheiro com box. Tá? Descargona aqui. Você dá a descarga no pezinho. E vai pro compartimento que eu falei pra você. Água quente, água fria. Aqui tem um armarinho, ó. Pra você guardar suas coisas. Utensílios, tal. Aqui se você cagar fedido. Você pode ligar esse ventilador. Que vai soltar o cheiro. E tem ar-condicionado também, tá? O banheiro. Você vai dar uma cagadinha geladinha aqui, ó. Tem até uma grigora bela ali. Então, beleza. Parece uma porta, sei lá. Parece um armário, né? Então, quando a gente abre isso aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Olha o que que vira. Quer ver, ó. Olha só. Vira uma cama beliche, mano. E aqui embaixo, reparem. Ali, ó. Tem uma televisão. Ou seja, o cara tá ali de boa. E tá assistindo uma televisãozinha ali deitadinha, ó. Tá vendo? E aqui tinha uma televisão. Só que eles tiraram. Mas eu vou colocar outra de volta aqui. Então, tem tomada do lado. Tem negócio de antena do lado. Então, duas... Uma televisão aqui. Uma televisão aqui. E uma cama filé. Com uma vista ainda pra onde você quiser. Você for pra praia. Você deixa isso aqui aberto, ó. Essa janelinha aqui aberta, ó. Ó. Vista pra praia. Só que aqui eu tenho vista de fazenda, né. Porque eu, digamos, é da roça. Gosto do bagulho estante. Tem umas gavetas aqui pra você guardar as coisas. Olha só. Fechou. Acabou. Já era. A gente tem mais uma televisão pra jogar um videogame. Pra fazer alguma coisa. Aqui tem um armarinho pra gente guardar os jogos. Olha só. Tem muita coisinha legal. O Gui que achei desses negócios aqui, ó. Mas geralmente ele tá com isso aqui nas pessoas, né. O Gui é fora de sério. Aqui a gente tem um compartimento onde a gente guarda os controles da televisão. Aqui a gente tem mais um armarinho. Olha só quanta coisa que cabe, gente. Ali a gente tem mais um controlador ali. E aqui, pessoal. Olha só. Finalmente é uma cama king que a gente tem. Com os armários, com sistema de som, com sistema de luz. Aqui, ó. Olha só. Que legal. E é grande os armários, meus manos. Grande, grande, grande. E aqui a gente pode colocar cobertor. Pode colocar travesseiro. E aqui, meus manos, a gente tem mais uma televisão, ó. Deixa eu ficar um pouquinho pra fora pra vocês darem uma olhada. Mais uma televisão que dá acesso a essa cama king aqui. Que também tem cheio de tomadas, cheio das paradas. E também tá cheio de travesseiro. Cheio de coisa. É bem grande esse guarda-roupa aqui. Então, praticamente isso aqui. Tem um ar-condicionado aqui. Tem umas luzes aqui. Tem tudo bonitinho, ó. Não tem o que dizer desse lugar aqui, ó. Olha só. Mais um tamanhão do bicho. Isso aqui também vira uma cama. Então, a gente tem mais cama aqui. E a gente tem mais cama aqui que também vira uma cama. Tá tudo muito bagunçado, hein. Tá tudo muito novo. Vamos ver até quando eu vou conseguir me adaptar aqui. Vou ser bem sincero pra vocês. Eu vou tentar dar o meu máximo. Tô amando viver um pouquinho isolado. Eu preciso desse tempo pra mim, sabe? Pelo menos duas ou três vezes no mês, eu vou estar em Massachusetts. Então, o Rodrigão sempre vai estar em Massachusetts. Mas no mês, eu estaria nos dois lugares. Fica tranquilo. Rodrigão, você é louco. Sou louco. Às vezes, você precisa ter um pouquinho de louco dentro de você. Porque às vezes, você é devagar demais, calmo demais. E as coisas não acontecem. E supostamente, quando você começa a ser um pouquinho louco, as coisas, mano, voam, tá ligado? Então, você chega em lugares e você conquista as coisas que todo mundo que olhava pra você ao redor falava assim, Ah, esse cara não vai chegar a lugar nenhum. Então, você consegue tampar a boca dessas pessoas fazendo aquilo que você acredita. E as coisas acontecem, cara. É impressionante. E eu tô vivendo o melhor momento da minha vida, velho, sabe? Logo, logo começam as viagens. Então, meu, é algo surreal que vai acontecer. Muita novidade no canal chegando. E tudo isso porque eu tô sendo um pouquinho louco. E eu tô amando ser um pouquinho louco, cara. Os meus carros, vi que eu ia em Massachusetts. Então, esse carro que não é meu. É da GS, pessoal. Pra quem não conhece a GS, é uma empresa super tranquila. Pra você alugar carro. Não aquelas agências burocráticas. Então, quando você chega em Orlando, você já consegue alugar com a carteira do Brasil. Quando você chega em Orlando, o carro vai estar no aeroporto te esperando. Você não precisa ir até a agência. Pelo aplicativo, você abre tudo. Pelo WhatsApp, você pede orçamento. E se você escrever Rodrigão no campo de desconto, você ganha 10% de desconto. Faz com o meu nome e faz sem o meu nome pra você ver a diferença que você vai pagar. Então, muitos vídeos que vocês vão ver aqui pra frente, sairá primeiro da minha casa. E eu amo trazer vocês junto comigo. Onde iremos atrás de lojinhas de pobre. Onde iremos atrás dos melhores preços. Eu vou mostrar pra essa molecada que Orlando também tem preços bons, tudo barato, tudo mais. Mas vamos atrás, porque onde tem Rodrigão, tem selo Július. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa um like aqui embaixo. Não custa nada pra você aí de graça. Se inscrever no canal então, nos dê essa chance. Conheça o nosso conteúdo, o nosso material. Essa semana começa a bateria de vídeos. Fiquem com Deus. Eu amo vocês. Fui! 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 E aí